Mas eu sou bem tranquilo a respeito da maconha. De verdade mesmo, eu convivo com o Thiago. O Thiago, aliás, pra quem não sabe, ele faz uso da maconha medicinal, né, que o Thiago faz. Medicinal? É. Não é? Não estou sabendo não, é? É, ué, você fuma de 8 em 8 horas, pra mim era medicinal. Rapunzel, posso falar um bagulho? Eu adorei o que você falou agora, que eu sempre tenho contato com a maconha. É como se ele tivesse o WhatsApp da maconha, né? E aí, Maca, como é que você está? Ô, Fonfon, estou chegando, hein? Troca os nudes, cara, não, Maca. Não, mas sabe o que existe na maconha medicinal? Tem o óleo da maconha. Só que tem um negócio que eles retiram o... Eles retiram o canabidol pra usar. Sim. Corrige se eu estiver errado, maconheiro. É... Eles retiram o canabidol e fica só o... E aí retiram pra usar da maneira medicinal. Exatamente. E não tem o THC, que é o que deixa chapado. E aí eu falei isso pra um amigo maconheiro. Ele falou, porra, mas a melhor parte eles tiram. É tipo te entregar uma mulher e falar, mas não tem a buceta. Eu falei, eita, eita. Não, eu sou totalmente a favor da legalização e da descriminalização. Até acho que tem uns nomes engraçados pra maconha. Eu coloquei na internet, tem vários nomes pra usar de sinônimo. Pra maconha é cigarrinho do artista, dedo de gorila, fininho, chupetinha do capeta, tabaco do maluco, cigonho, que é a mistura do cigarro com a maconha, chupetinha do demônio, pau do Bob Marley. Não, essa daí não tem não, isso aí foi você que tá inventando. Não teve nenhuma banca de piadas, não, não é uma banca de amigos fumando. E o cara falou, aí na moral, o que é o pau do Bob Marley? É a única vez que você fuma assim, né? Porra, fininho, hein? Pau do Bob Marley, bomba, skunk, baranga. É baranga o nome? Paranga. Ah, é baranga? Se fosse baranga, eu tinha fumado várias já, viado. Fum várias já no Bob. Bom nome, bom nome. E o Tiago falou sobre a legalização, eu, apesar de não fumar e ter convivência, mas eu sou totalmente a favor da legalização e da descriminalização. Eu acho que a pessoa, é o direito individual. Se ela quer acabar com a vida dela, ela...